Música Terço de São Miguel Arcanjo ou Terço dos Anjos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira Saudação Saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda saudação. Saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita fruta do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita fruta do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita fruta do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira Saudação Saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos para que Deus derrame em nossos corações o Espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita fruta do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita fruta do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita fruta do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta Saudação Saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta Saudação Saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações do demônio. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruta do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruta do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruta do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta saudação. Saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima saudação. Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos principados, para que o Senhor encha nossas almas do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitava saudação. Saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruta do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruta do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita fruta do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona saudação, saudamos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos por eles guardados nesta vida mortal e conduzidos à glória eterna do céu. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo Diocesano e todo o clero, o nosso Parco, as nossas famílias e dai-nos a paz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus, Maria e José, santificai nossas famílias e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaram do vídeo? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso. Gostaram do vídeo?